Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, para compensar a palestra do Fábio, eu não vou apresentar código, tá? Vou deixar um pouquinho mais leve. Então, eu sou o Jesus, trabalho na Inteligia Brasil, sou arquiteto de soluções, só que falar arquiteto de soluções não seria o mais justo, sou um consultor LiveRite, sou uma pessoa formada em design, me considero designer, além de tudo, só que tenho um amplo conhecimento na plataforma LiveRite, trabalho com LiveRite faz muitos anos. Então, eu queria compartilhar com vocês toda essa paixão que eu tenho por design, por desenvolvimento de fronte, e conseguir aplicar o design que eu faço no LiveRite. Só que, quando a gente fala de design, e webdesigners, não sei se tem algum webdesigner aqui, algum pessoal que trabalha com fronte. Ótimo. Pois acontece uma notícia que dá para vocês, gente. Webdesign morreu. Então, um dos gurus da usabilidade, que é o Sergio Novell, um chileno, ele declarou cinco sintomas de por que o webdesign morreu. Ok? A gente vai entrar em cada um desses tópicos, desses sintomas, e vamos ver se no final da palestra chegamos à conclusão de que o webdesign morreu ou não. Ok? Então, o primeiro sintoma é que a gente se acomoda com os templates. Então, o uso de templates para CMS, para quem não sabe, se alguém ainda não sabe, o LiveRite também é CMS. Ok? Só que não é só CMS. E, mesmo que não existam tantos temas ou templates prontos para o LiveRite, existem alguns aí na internet, é muito fácil adaptar qualquer design que a gente encontra na internet no LiveRite. Ok? Através do desenvolvimento de temas, de layouts de páginas, e tudo que é referente a conteúdo web, estruturas, modelos e ADTs. Ok? Um exemplo que eu posso dar aqui é o nosso próprio site da Intelge. Eu vou falar. Tinha dois dias para ver se eu vou ver esse site, peguei uma template pronta, lavei, e aí fechou o site. Vou mostrar aqui para vocês. Windows. Isso daqui seria o nosso site, o site da Intelge, sem aplicação de tema. Uma das coisas que a gente vê ou pensa na hora de construir o tema é que todo o CSS, todos os estilos, toda a formatação deve ficar no tema. na minha opinião, na minha opinião, não. A estrutura básica, o uso do Bootstrap na versão 6.2, é o que vai te deixar que as coisas fiquem formatadas da forma certa, mesmo que os estilos não sejam aplicados. Então, se eu sou o tema clássico que vem por padrão na instalação da plataforma, vou conseguir visualizar o conteúdo. só que quando eu aplico o tema, é quando eu vou conseguir transformar esse conteúdo e oferecer uma experiência melhor. Então, gente, mesmo que você use o template, isso não quer dizer que tudo deve ser da mesma forma. Vou colocar o carrozinho em cima, tenho três colunas embaixo, ou vou ter dois blocos de informação depois, ou front no library limitado. Então, a sua criatividade como designer pode ser explorada, que é possível aplicar na plataforma. Um dos exemplos que a gente tem dos projetos que trabalhou foi o site da Mavri. A primeira vez que eu vi o layout daquele site, não acreditava que isso era o library. Então, que podia ser desenvolvido em library. Só que sim, conhecendo as possibilidades da plataforma e conhecendo os recursos do library, você conseguiu montar lejardes muito mais complexos do que um template padrão. O segundo sintoma é que os modelos, a maturidade do webdesign chegou a um ponto que já não tem mais inovação. Então, para que inventar algo novo se eu tenho um recurso que já funciona? Então, o site, no final das contas, o design para site, virou uma soma de componentes. Então, quando a gente entrega um projeto, fica, ah, você tem esses componentes, com essa cara, vai montando suas páginas, vai montando seu site. Ok? Mas, será que o componente escolhido é o melhor para esse conteúdo? O que acontece quando o conteúdo não encaixa em algum dos recursos disponíveis? Isso acontece muito ao longo de um projeto. Você acha que tem mapeado tudo, e não mapeou tudo, e aí chega um momento que não sabe o que fazer com aquele conteúdo. Aí, existe um processo errado na criação de portal. E é esse daqui. Eu faço o design, coloco o color em Y nas informações, não tenho conteúdo, aí começo a programar, começamos a desenvolver, e, por último, chega o conteúdo. E aí, o conteúdo vira, oh, que tem um título na descrição, tem que ser daquela forma. Aí você afeta o conteúdo. Mas o importante do teu site é o conteúdo, a informação que você transmite. O processo certo, mas, que pode prejudicar o desenvolvimento, é, tenho o conteúdo, faço o design, e depois, vou construir o site, ou o portal. Só que, às vezes, por ter, o tempo, tudo é rápido, tudo que se entregue é rápido, se você demora muito nesses dois primeiros, pontos, vai ter que correr para conseguir desenvolver. Ou, se você faz um design, sem pensar nas possibilidades da plataforma, vai prejudicar o tempo desse movimento, para, para que isso, não aconteça, aí, a Intelji, tem vários, consegue trabalhar das seguintes formas, mas que achamos que são as mais corretas na hora de criar um projeto como um todo. Que é, se o design faz parte do escopo, que tanto a equipe de User Experience como de User Interface, tenha um conhecimento profundo da plataforma para conseguir desenvolver, para que o desenvolvimento não seja prejudicado. Ok? Então, tanto o desenvolvedor, quanto o designer, estão falando o mesmo idioma. e, quando, por exemplo, o design não faz parte do escopo, e uma agência que vai fazer o design, formar parte do processo de criação. Aí, como um consultor que possa garantir o sucesso do projeto. por último, se tomar três, é que já tem sistemas de inteligência artificial que estão fazendo o nosso trabalho. LiveRet ajuda a construir de forma automática sites, através dos modelos de página, modelos de site, variações do tema, e deixando disponíveis alguns recursos, de ADP modelos. aí o cliente poderia, tendo esses recursos, desenvolver seu site, ir criando as páginas, colocando as informações. Só que, claro, o que acontece quando algo sai fora da caixa? Aí, algum designer, já falei isso alguma vez, os designers continuam reinventando a roda. Só que, claro, se deixamos, vamos dizer, que as máquinas façam o nosso trabalho, aí quem sai prejudicado desse processo é o usuário. Então, o que eu falo, o LiveRet não é o fim do caminho, não é o caminho, então explora as possibilidades da ferramenta. Então, a gente tem que fazer, desde os designers, desenvolvedores, de front, que o nosso portal faça a diferença, explorando as possibilidades do LiveRet, e conseguindo experiências que fiquem na memória dos usuários. Eu vou pôr um exemplo, que não é um portal LiveRet, mas como exemplo, o case de sucesso enquanto design, que é o site da Apple. Mais ou menos, o site da Apple tem a mesma cara em todas as páginas. Se a gente fosse construir esse site no LiveRet, aí eu teria, basicamente, um submenu, e depois, webcontent, conteúdo, com as informações do produto. Só que eu poderia fazer todo o meu site da mesma forma, ou quando eu tenho uma campanha que eu quero dar um destaque, sair fora da caixa e oferecer algo como isso. Não sei se já navegaram nesse site. Quando eu vou fazendo scroll, ele me apresentou o Mac Pro e me oferece algo que não é comum. isso você está ganhando clientes dessa forma. Está fidelizando seus clientes. E continua, e continua. Então, isso, se fosse no LiveRet, eu teria um tema, meu webcontent, só que agora eu vou precisar de uma variação daquele tema para colocar uma cor diferente e desenvolver esse front aqui para apresentar o produto. Então, isso aqui, eu falo que é um desafio para todos os front developers. Agora a gente vai passar para o seguinte sintoma. O que não afeta a gente. Seria que as páginas, os sites pequenos, já não institucionais, quem somos e onde estamos, já não são mais necessários porque a página do Facebook e outros recursos que existem na internet já tem um melhor posicionamento para buscas e tudo mais. Aí realmente está afetado quem cria 7% de reais. Estão falando de LiveRet. Não nos afeta. Porém, o quinto sim, que é que os dispositivos móveis estão matando a internet. Por quê? Porque se o seu site fala, ah, meu site é responsivo. Sim. Mas o que seja responsivo só garante que os usuários consigam visualizar seu site num dispositivo mobile. porém, é fato que os smartphones preferem acessar as informações através de apps e assistentes digitais como Siri ou Google Now. Hoje, no celular, o conteúdo vem até você. Você não precisa. Se você abre o Chrome ou Safari, aí digita na URL, aí sai, perde o foco do formulário. Não é uma experiência legal. Então, muito melhor ter aplicativos. É por isso que a integração, como já a gente viu em palestras anteriores, entre LiveRite e as apps é a forma que tem a LiveRite de continuar se adaptando às mudanças do mercado. Então, até na própria Intel, a gente tem uma vertical do mobile que está trabalhando em conjunto com a equipe da LiveRite para, através da MobileCDK e LiveRite Screens, conseguir desenvolver as apps que integram com a LiveRite. Porque, gente, vamos pensar, se falamos de design gráfico, tomando como ponto de partida a chegada da impressão no meio do século XV, o design gráfico evoluiu ao longo dos séculos. Só que, o design web, desde 1990, com a página era tudo HTML puro, já começou a chegar o CSS, depois as páginas em flash para conseguir colocar todo tipo de efeito, aí você ficava esperando que a página carregasse para conseguir visualizar. E, por último, a gente está agora, que parece que é HTML5, CSS3, Angular, Bootstrap e Flat Design. E parece que, pronto, já temos a receita para criar um site agora. Só que, gente, falta muito para evoluir. e os desafios que a gente está tendo ultimamente é que tanto faz que você seja um web developer vai ter que fazer funcionar em todos os dispositivos. então, o Web Design morreu? As soluções genéricas morreram. Então, temos que continuar investigando para achar a melhor solução, porque não tudo é A ou B. Ah, eu tenho que usar carrossel ou não o seu carrossel. Eu tenho que usar menos hambúrguer ou não tenho que usar menos hambúrguer quando o site é responsivo. Gente, parece que tudo é Ah, olha o que está fazendo a concorrência. Ah, está funcionando carrossel no topo da página, a gente coloca. Bom, tá, tudo bem você se basear em Google Analytics para ver se esse componente funciona melhor que aquele outro. Mas, vamos pensar e vamos tentar explorar todas as possibilidades. Ok? E, o principal é que a gente tem que evoluir junto com a Liferay. Ok? Porque a Liferay está ciente de todos esses paradigmas que a gente fala aqui. Na primeira palestra a gente viu como falavam de digital e tudo mais. Só que a gente tem que acompanhar a Liferay e potenciar ainda mais suas capacidades. Então, nosso crescimento deve ser junto. Porque a plataforma vai suportar os novos desafios. Mas, cabe a gente conseguir trazer novas experiências. Então, quando você tenha assistido a Matrix, quando você tem o seu projeto, tanto se for contratar alguém para fazer, quanto se for um projeto interno, vai pela solução, vai pegar um template pronto, vai colocar o menu de hambúrguer responsivo, vai usar o carro em cima e três colunas embaixo, ou vai tentar inovar, vai tentar trazer uma experiência do soro diferente. Então, acabo a vocês. Então, muito obrigado, gente, pelo meu contato. Aplausos. 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 Aplausos.